Agora sim, rola a bola! Começa o jogo com a saída do Palmeiras. Já tem gol no outro jogo do grupo. Olha aí a chance, a batida pro gol! Passa a direita! Vai pra fora Patrick de Paula! Já tem autorização pra cobrança do escanteio. Será que agora o cruzamento é fechado? Passou! Gol! Gol do Palmeiras! Danilo! Lá na segunda trave, o zagueiro não conseguiu chegar. Danilo tava por ali. Passa pelo Imperiur, não passa pelo Danilo! Cobrança do escanteio, primeira trave. Passa pelo Luiz Adriano. Bola ajeitada, o tiro pro gol na trave! Com o Luan, ela explode no travessão e se perde a linha de fundo! Minô bonito dentro da área, fez o passe, o tiro pro gol! Gol! Gol do Palmeiras! Que passe do Luan! Rony tá lá! Numa pancada, bota lá dentro! E aí o universitário, pra dentro da área. Danilo por ali, cortou parcialmente, o desvio saiu, voltou. Olha aí! Vermelho em Peru. Já tinha o cartão amarelo. Era o único jogador pendurado no Palmeiras. Novick, lá pra dentro da área. Gol! Do universitário! Enzo Gutierrez! Mais uma vez pelo alto, levando o perigo. Hernan Novick, levantou. Danilo, faz a proteção, Danilo. Reclamaram ali, pênalti! Ele marcou pênalti! Marca pênalti o árbitro! Se aproximou na linha, batida pro gol! 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 Do universitário! Empata o jogo no segundo tempo! Pouquíssimo tempo, o universitário faz dois gols, o Palmeiras perde, o jogador expulso. Bola volta pra área, acompanha o Everton! Uma bola fácil, vai pra fora! Luan, no cruzamento, pra dentro da área, na trave! Essa bola seria contra! Scarpa caprichou! Gol! Do Palmeiras! No último lance! Na última bola, Renan tá lá!